Eu acredito muito na força do jornalismo da Record e esse programa se torna cada vez mais importante. Ontem nós trouxemos um caso aqui de uma advogada, Micaela, e ela está num dia muito triste, num dia muito difícil porque ela está indo para o aeroporto, ela sai de casa para ir para o aeroporto, pegar um avião, para ir no enterro do avô. E aí, quando ela está passando numa rua, numa via, uma pedra atinge o carro dela, entra no para-brisa e acerta a cabeça dela. Ela é internada às pressas com afundamento no crânio. Olha essa imagem, olha essa imagem do exame que ela fez. Ela sofreu um afundamento de crânio depois que ela foi atingida por um paralelepípedo. Olha o tamanho dessa pedra. A Micaela, como eu disse, estava indo para o velório do avô, quem estava no carro, o pai e o irmão. No meio da viagem, advogada atingida, um homem simplesmente jogou esse paralelepípedo contra o carro da família. O que nós pedimos ontem? Justiça. Que este homem seja localizado. E ele foi. Ela está internada, consciente, está se recuperando. Ainda bem. Agora, o suspeito do crime foi preso. Quem é este homem? A reportagem chegou. Eu coloco no ar para você agora o que aconteceu com Micaela. Balança. Foi preso o suspeito de apedrejar uma advogada de 25 anos em Vila Velha no fim de semana. Segundo a polícia, o suspeito é um homem de 40 anos, dependente químico morador em situação de rua e foi reconhecido por circular na região onde o crime aconteceu. O delegado reforçou que as investigações estão no início. Estamos buscando imagens produzidas por câmeras de vídeo monitoramento que possam auxiliar na comprovação da autoria desse crime. E temos a expectativa de que testemunhas possam nos ajudar. O crime aconteceu no último sábado, enquanto a vítima estava no carro com o pai e o irmão. Os três seguiam de Guarapari para a vitória. Mas no trajeto, eles foram surpreendidos por um homem que jogou um paralelepípedo no carro. E a vítima, que estava no banco do carona, foi atingida. Ela teve afundamento do crânio, segundo a família, e permanece internada. Mas está consciente e se recuperando. Que triste, né? Agora, ele que fique preso por muito tempo, né, Lombardo? Dependente químico, não quero saber se é dependente químico, se não é. Ele tem que ficar para ir para a cadeia, julgar, condenar, deixar pelo menos uns 30 anos lá para ver se cura. Se sai curadão lá de quê? De tudo. Nós falamos ontem aqui, que faz lembrar o caso do Gerson Brenner, aquele ator que saiu de São Paulo para ir para o Rio, a bordo de um golfe, um golfe verde. Ano 1998, isso aconteceu. O Gerson Brenner jogaram uma pedra no carro, danificaram o carro, ele parou para trocar o pneu. Os criminosos anunciaram o assalto. Ele fez menção de reagir ali, o bandido atirou e deixou ele com sequelas profundas, né? O Gerson Brenner, que passou por essa situação no auge da carreira, quando estava atuando como ator.